Então, nosso espaço feminino nesse take do Super Ferreira, que abriu geral. Olha só, a gente hoje no Casa de Beleza vai pensar aqui algumas ideias pra você ter uma organização das suas roupas, guarda-roupa, enfim. Há algumas ideias pra você, de repente, que vai viajar, organizar essas roupas, higienizar as roupas, poder levar e pra poder ter em casa também esse material bem colocado. E hoje a Valéria e a Fernanda estão aqui com a gente pra essas ideias colocadas aqui em prática. Então, Valéria, você tem aí algumas ideias pra gente que vai de dobras, é isso? Sim, na verdade, pra gente arrumar, ter as roupas arrumadinhas dentro do armário, a gente procura fazer uma dobra que elas fiquem todas iguais, pra gente fazer umas pilhas perfeitas. Pra isso, a gente usa sempre, essas roupas que vão ficar dobradas, a gente sempre usa essa pecinha que é um gabarito. Ele tem umas medidas ideais do tamanho da roupa de uma mulher, por exemplo. Essa aqui é transparente, é de acrílico. Isso, então como é de acrílico, coloca aqui pra ela poder ver, ó. Isso, dá pra ver. Ela facilita a fazer uma dobra e ela corre bem na roupa. Tá. A gente usa desse jeito aqui pra dobrar. Fica perfeitinho, né? Assim, fica perfeita, a pilha fica linda. A importância disso é porque não cria muito volume, não é isso? Exatamente. E você, na hora de tirar a roupa da sua pilha de roupas, é mais fácil, porque é você só levantar e puxar essa roupinha assim. Certo. Pronto, fiz a primeira dobra, agora eu vou fazer mais uma dobrinha aqui. Uma blusinha. Também um casaquinho. Agora fica aquela dúvida, né? Colocamos esse tipo de material no cabide, dobramos, é melhor que seja dobrado? Esse tipo de roupa de malha é melhor ficar dobrado, porque se a gente pendurar no cabide, ele vai ficar com defeitinho, vai ficar deformado. Então, a gente normalmente dobra essas roupas de malha. Essa blusa aqui, ela tem um detalhe. Ela tem esse decote muito grande. Esse decote grande, quando a gente dobra ele mostrando o decote, pra mostrar o detalhe da blusa, ela atrapalha a roupa ficar toda sem jeito. Então, normalmente, o que a gente faz é fechar, dobrar a roupa ao contrário, escondendo o decote. Certo. Pra que ela não atrapalhe a dobra e a arrumação da pilha, né? Pra ela ficar igualzinha. E aí, facilmente, a gente tira e tem mais um igualzinho. Você pode ver que a pilha vai ficar igual. No armário, a ideia é que você faça pilhas de, no máximo, 20 centímetros. E de roupas do mesmo tipo. Aqui, a gente tem essas casaquinhas, pullover. Agora, a gente pode botar a camiseta numa outra pilha. As camisetas, elas vão ser dobradas da mesma forma, com o gabarito. E a gente faz uma pilha de camisetas. Isso pode ser colocado também dentro de gavetas. Não necessariamente... Digamos assim, você vai passar a roupa, passou a blusa, na hora de... Na hora de dobrar, dobra desse jeitinho já. Tá? E faz as suas pilhas. Se você vai fazer... Vai botar dentro da gaveta, você pode fazer um envelopinho. Ela fica bem fechadinha assim. E dobra desse jeito. Porque dentro da gaveta, é muito ruim você ver uma pilha dentro da gaveta. O ideal é que você ponha as roupas na gaveta assim, uma atrás da outra. Porque é mais fácil de tirar. Não desmancha quando você puxa a de baixo. Você vai usar sempre a de cima e a de baixo. Porque na pilha, você sempre usa a de cima. Porque a gaveta, a gente só olha ela de cima, né? Se você tiver com todas as blusinhas assim, dobradinhas desse jeito, uma atrás da outra, dentro da sua gaveta, você vai assim, tá vendo? Ela vai ficar em pedrinha, né? Você vai olhar de cima, elas vão ficando de pé. E aí você vai poder pegar qualquer uma sem atrapalhar a organização da sua gaveta. E não vai esquecer aquela peça que você tem, que tá lá no bumbum. Exatamente, exatamente. Que é um grande problema. A gente esquece de usar o que a gente tem e compra outro. E compra outro. É, e compra outro. Agora nós temos esses acessórios assim, né? Tem mais alguma blusa ou você vai passar por acessórios? Tem um casaquinho aqui. Tem um casaquinho aqui que também é o mesmo procedimento de dobra. Porque ele é aberto assim. É difícil da gente dobrar e ele ficar bonito, né? Então, é aquela dobrinha feita por cima do decote, em vez de fazer o decote aparecendo. E também ele vai ficar igualzinho numa pilha de casaquinhos. E quando é assim, casaquinho, cardigan, não pode colocar no cabide de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eles deformam mesmo. Eles deformam mesmo. Esses lenços, os lenços existem... Você pode pendurar o lenço num cabide. Só de lenços. Você pode pegar o lenço, dobrar, enrolar, fazer um rolinho e botar dentro de uma gaveta, todos de frente, dentro de um cesto, todos de frente, um do lado do outro. Eu já vi até... Você viu até como decoração num cesto? A decoração do quarto, assim... Fica lindo, fica lindo. A pessoa colocou num cesto os lenços e colocou alguns, assim, pra dar um contraste com o quarto. Eu achei que fez uma, sabe? Que fez uma vossa, ficou bonitinho. Mas, Márcia, você sabe que a organização, ela interfere na decoração, muitas vezes. Legal, né? É verdade, porque tem uma coisa, assim, de acessórios, colares, por exemplo, que a gente acaba usando aqueles penduradores de chave, que são charmosos, às vezes, do lado do espelho, perto da porta, no armário. Fica bem interessante. E penduram seus colares todos, eles não enrolam e eles ficam expostos, eles interferem, de fato, na decoração. Isso. Eu vi umas caixas, a menina fez uma caixa e ela colocou esses penduradores, assim, na lateral da caixa dela, mas com chave de fenda e tudo, ela colocou e a caixa, ela pintou, né, algumas caixas, assim, e como a caixa tinha essa possibilidade, ela pendurava os acessórios de colares, enfim, dela ali. Ficou bem interessante também, até na conjugação, harmonizou no quarto, ficou bonito. É, e a gente sabe sempre onde tá, né? Pois é, é importante. E o Sharp, eu já vi também colocarem, sabe aquelas sapateiras antigas que colocavam atrás da porta? Hum, eu já vi também. Aquelas sapateiras. Transparente, né? E aí, transparente fica melhor ainda, porque fica bem visível e pode colocar colar grande também, outras coisas. Gente, aquelas sapateiras estão sendo usadas pra tudo. Voltou com tudo. Quarto de brinquedo, brinquedo de creme, menos pra sapato, né? É, produto de limpeza na área de serviço. Voltou pra tudo, reutilizando. É, releitura. É, releitura. É, releitura. É verdade, pra sapato é muito ruim, gente. Muito legal. Só dá pra botar coisas. Agora aqui, então, ficou a dica. Agora nós temos a... Deixa eu mostrar mais uma dobra, que eu gosto muito dessa dobra. Isso aqui é camisetinha, assim. Essas camisetinhas, gente, isso todo mundo sabe que é uma tristeza pra dobrar, né? Mas eu dobro elas de uma maneira que elas, desculpa, elas desaparecem. Eu faço essa primeira dobra assim, depois eu dobro ela de novo e de novo e de novo. Ela vira esse rolinho dentro da gaveta ou no cestinho. Mulher, normalmente, tem muitas dessas camisetas. Dá pra encher um cestinho. Vamos, então, a nossa... Vamos, então, a nossa mala? Vamos à mala. Vamos à mala, então? Vamos lá, então. Deixa eu buscar a mala aqui. Porque a mala foi a ideia também pra você estar aí pensando numa viagem. Você que vai pensando aí numa viagem e tem que arrumar essa mala. Então, algumas sugestões pra você. Fala, Maré. Primeira coisa, quando você vai viajar, você tem que saber pra onde você vai e qual é o clima que tá nesse lugar. Que tipo de programa você vai fazer e... Se é praia, se é inverno, se é frio, se é na terra. Se for um evento ao trabalho também, vai pedir um outro tipo de roupa. Exatamente. Pra saber qual tipo de roupa e quantidade de roupa você precisa levar. De uma maneira geral, a gente prefere não levar muita coisa, né? Isso. Evitar as muitas coisas. Como é que a gente organizaria essa mala? O que colocar primeiro? Exatamente. Primeiro, as peças maiores. Certo. Calças e vestidos compridos. A gente põe no fundo pra evitar amassar muito, tá? Aberto. Assim. Eu aprendi isso outro dia e achei o máximo, gente. Assim. A gente tá sempre aprendendo. Coloca suas calças aqui. Vou fazer da mesma forma. Porque quando a gente dobra, faz um volume bem maior também, né? Também. E quando você dobra, ela faz essa marca da dobra. Se você põe, enche de coisas aqui, você vai botar as suas roupinhas. Se você tiver uma ocasião especial, um trabalho, você pode levar o kit da roupa que você vai usar pronto. Você vai ter uma roupa que você vai usar pra uma reunião. Você vai usar todas ao mesmo tempo. Aí vai botar todas as suas roupinhas aqui. Mais uma roupinha aqui, um pouquinho. Daí acabaram... Não. Essas coisas pequenininhas, você usa no cantinho da mala. Todos os cantinhos. Cintas, por exemplo. Cintas no cantinho encaixadinho. Tá? Muito bem. E os acessórios idem. Todos pequenininhos, encaixadinhos nos cantinhos. Lembrando de deixar um espacinho pra guardar os sapatos. Aham. Que vão ficar também nos vãos. Nos vãos. Roupa íntima, a gente separa nos saquinhos assim, ou de tecido, ou de plástico. Lembrar de levar sempre saco plástico pra trazer de volta a roupa suja. Esses saquinhos aqui, eles são pra botar sapato. Ele tem uma janelinha aqui pra você ver qual é o sapato. E eu sempre sugiro que coloque um pé de sapato em cada saquinho. Pra que você possa acomodar um pé em cada canto. Exatamente. Tá? Você pode espalhar. Você espalhando o sapato pelos espaços vazios, você economiza bastante espaço dentro da sua mala. E aí? Aí você faz assim. Pra finalizar. Finalizou, a dobra da blusa não fica muito, da calça, do vestido não fica muito forte, fica macia, fica suave e pronto. E otimiza o espaço. Quer dizer, uma ideia pra você, aqui tá o básico do básico pra você poder aí tá arrumando a sua mala, né? E ali a gente tem alguma roupa de cama, né isso, Valéria? Sim. O que você traz pra gente de ideias também com relação a isso? Deixa eu botar pra cá. Então. Aqui nossa mala pronta, vou viajar daqui a pouquinho. Brincadeira. Eu trouxe aqui um lençol, que eu sei que é uma grande dúvida de um monte de gente. A roupa de cama com o elástico. E como guardar a roupa de cama? Normalmente a gente tem... Normalmente, algumas pessoas gostam mais de ter joguinho de lençol que faz conjuntinho. Como é que faz pra não misturar? Guardar tudo junto. Tem várias formas de você guardar tudo junto. Nesse caso aqui, é um lençol com elástico. E as pessoas acham até que não é possível dobrar direitinho. Mas é assim. Olha! É assim. Pois é. Então, é super simples dobrar. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Tá? Você vai pegar o lençol. Aqui. Ele tem uma costurinha aqui pra encaixar no colchão, né? Você vira ele do avesso assim. Pega a pontinha. Pega lá do outro lado. Do avesso. A pontinha de novo. Junta uma pontinha na outra. Encaixa. Certo? Vai lá do outro lado e faz a mesma coisa. Pega lá do outro lado e faz a mesma coisa. Pega lá do outro lado. 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 Fecha de novo. Pra ficar bem menorzinho. E a ideia é... Vamos transformar isso num quadrado. Porque tudo que a gente pode dobrar tem que ter uma forma... Tem que ter uma forma perfeita. Um negócio que não tem uma forma perfeita é difícil mesmo de dobrar. Daí você acerta aqui o ladinho. Virou um quadradinho. Uau! Mágica! Pronto. Olha isso, gente! Dobrou. Tá aqui. Gente, vou falar isso pra Marlene que trabalha lá em casa. Marlene vai aprender. E aí você dobra o seu lençol da mesma forma. Em três vezes. Põe aqui dentro. As froninhas bonitinhas junto. E guarda assim. Tudo de bom. Pronto. Olha isso, nem doeu. Tem um conjuntinho prontinho. Nem doeu. Olha. Gente, parece que veio da loja, né? E tá tudo aí. Parece que veio da loja. Gente. Eu tenho uma outra coisa super legal pra mostrar pra vocês. Fala. A gente tá só rapidinho. Não, é super rápido, hein? Tá super rápido. Toalha de mesa redonda. Todo mundo dobra toalha de mesa redonda fazendo um triângulo. Fica muito ruim, porque quando você põe em cima da mesa, ela faz aquela pontinha. Quem faz isso em casa? Levanta a mão nessa hora. Assume esse problema. Acabou aquela pontinha que sobe. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha só. Então, você dobra aqui. Gente. Não no meio, tá? Vamos fazer isso virar um quadrado de novo. Como é que você faz transformar isso numa forma geométrica melhor do que uma esfera? Pronto. Virou um retângulo. Virou um quadrado. E você dobra normalmente. E pronto. Escapou. Não tem problema, mas depois eu enterei. É, deu pra entender que você não trabalha mais com uma esfera. Você trabalha com um retângulo. Que dá muito mais volume. Dá muito mais volume e não dá jeito. Fica aquele triângulozinho no seu armário. Por quê? Por quê? O que que você fazia? Você fazia assim. Você fazia, você fazia assim, ó. Você fazia assim. Você pegava, né, a pontinha aqui. Aí você fazia. Ajeitava. Fazia a mais linda. Aí você fazia assim. Aí você fazia assim. Aí você fazia essa coisa mais linda assim. Olha o volume. Tá entendendo? E não encaixa bem. E não encaixa em lugar nenhum. Gente. Olha. Só essa mente de Cristo aqui vai trazer uma coisa boa pra gente. Ele elucidou muita coisa. Muito legal. Agora você acompanha o quadro Coisas de Mulher e a gente vai voltar com a Fernanda e o Cabide. Maravilhoso. Guarda-roupa maravilhoso. Já, já. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula Riso. Eu gostaria de estar dando uma dica pra vocês de como tá cuidando dos cabelos nessa estação. E pra próxima estação de inverno. Essa é a nossa modelo Valesca. E ela tem as raízes oleosas. E tem uns processos químicos na ponta. Ela realizou algumas escovas de redução de volume. E a gente vai estar higienizando o cabelo dela e preparando pra ela receber uma nutrição. Que é o cuidado básico primordial pra esta estação de agora. Outra dica é nunca colocar o dedo, nunca colocar as mãos dentro do pote de cosméticos. Isso altera o pH do produto. Usando uma espátula, um pincel, até mesmo um pente. Você retira uma pequena quantidade de produto. Aplica em todo o comprimento e pontas. Não é necessário depositar produto nas raízes do cabelo. Porque as nossas raízes já recebem uma hidratação natural. E a gente não precisa hidratar mais que isso. É só comprimento e pontas mesmo. Esse serviço de reconstrução, ele deve ser realizado no salão a cada 15 dias. Intercalando com a nutrição que é semanal. Bem, passando uns 10 minutos de tempo de pausa. A gente vai proceder com o enxágue desse tratamento. Daqui a pouquinho, vocês vão conferir o resultado. Convido vocês a conferir o resultado. A gente vai fazer uma escova. Bem, gente. Essa é a nossa modelo já pronta. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E até a próxima. Obrigada, Ana Paula, do Espaço Beleza. Obrigada mesmo por essa produção aqui no Coisas de Mulher do Espaço Feminino. Agora, Fernanda, é com você a apresentação do guarda-roupa da Daniela Azevedo. Queria dizer... Ai, ai. Eu tenho que dizer... Futuro guarda-roupa da Daniela. Dani, o guarda-roupa perfeito que você precisa ter em casa. Vamos lá. Vamos lá tudo aqui. Vai lá. Gente, tem que estar separado. A minha preferência, o meu gosto. É por tipo, né? Quais as ocasiões. Esse pegue aqui do Supermax, a gente podia fazer assim, né? Supermax. Assim. E tá lá. Melhor, né? Tá mais amplo. Então, aqui eu comecei por tipo. Aqui, trabalho. Então, eu coloquei quais as peças primeiro? Os blazers. Então, ele começa as cores do mais claro pro mais escuro. Do mais claro pro mais escuro. Aqui são saias. A mesma coisa. As sainhas de trabalhar, saia lápis. Da mais clara pra mais escura. Vamos continuar. As calças. A mesma coisa. Então, tá tudo bem separado e fica... Facilita bastante na hora que você tá indo trabalhar, por exemplo. Porque tá tudo... Da mais escura, da mais clara pra mais escura. Isso. E aqui poderia intercalar com uma vermelha, uma rosa, cores variadas. Até chegar na preta. Então, eu começo ali na branca, cinza, preta. A calça também é interessante falar, Márcia. Que o ideal é que seja um cabide menor. De preferência, ainda menor que esse aqui. Que seria um cabide infantil. Pra quê? Pra calça ficar exatamente certinha no cabide. E ela não ficar sambando. Porque isso ajuda ela a amassar. A Valéria até trouxe um cabide. Eu trouxe um. Isso. Valéria trouxe um cabide. Que é próprio pra isso. Ele é menor. Esse é até um veludinho. Que ajuda pra não escorregar. Então, ela trouxe vários cabides. Se der tempo, ela vai explicar pra vocês exatamente. Aqui, eu trouxe de casa os meus cabides que são pretos. Justamente pra isso. Porque fica mais bonito se você usar todos os cabides iguais. Da mesma cor. Deixa com cara de mais organizado. Aqui, a gente vem pras camisas sociais também. Manga comprida, né? De manga comprida. São todos com o mesmo tema. Então, a branca. Azul. Aqui, a rosinha. E até chegar mais escura. Que é um azul marinho. Então, são todos o mesmo tema. Aqui, outra coisa importante de falar, Márcia. É sempre abotoar os dois primeiros botões da camisa. Pra não amassar pro colarinho ficar adequado. Porque senão, quando você vai usar, tá tudo terrível. Outra coisa também que eu acho interessante. É pra manga ficar bem organizadinha no guarda-roupa. Você junta elas assim. E quando você solta, ela já fica bem certinha. Pra não amassar na porta do guarda-roupa. E aqui, a gente continua. Aqui, são vestidos de trabalhar. Eu gosto de separar os vestidos por tema também. Então, esses são tubinhos. Do mais claro pro mais escuro. Aqui, a gente passa pra um vestido de sair branquinho, do mais claro. Pro mais escuro, até chegar no roxinho. Outro detalhe do cabide, é a gente respeitar a funcionalidade dele. Então, se eu tenho esses ganchinhos aqui, eu tenho que utilizá-los. Então, cada um desses tem uma funcionalidade. A gente tem que saber usar. Pra roupa não ficar escorregando do cabide. O que mais? Esse vestido aqui também, eu já tô usando essa outra parte do cabide. Eu poderia usar aquele cabide de garrinha, porque ele é um tomara que caia. E às vezes, Fernanda, a roupa vem com esses acessórios aqui, a pessoa não sabe e corta. É. Tem que saber por quê. Aí, você tem que cobrar aquele de garrinha, que é mais caro. Isso. Então, você já sabe que vendo a roupa com esses detalhes, tem que saber que isso aqui é pra pendurar corretamente. Exatamente. E usar as vestidos. Às vezes tem uma camisa que tem aquele acessório que tem que vir aqui. Exatamente. E a gente tem que saber respeitar a roupa, que ela já vem com isso. E o cabide também. Usar todos os... A gente tem que aproveitar, né? Fernanda, a gente vai pro intervalo. Tá ótimo. Depois a gente volta com outras ideias aqui pra você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.